E uma operação internacional busca investigar criminosos acusados de armazenarem e compartilharem conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes. Marcos Sadoc. 176 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 18 estados de todas as regiões do Brasil contra autores de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes na internet. Essa é mais uma fase da Operação Luz na Infância. A ação foi deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. No Rio de Janeiro, os agentes cumpriram mandados na capital e na região metropolitana. Duas pessoas foram presas em flagrante e o material apreendido foi encaminhado para a perícia da Delegacia da Criança e ao Adolescente Vítima. É um crime que deixa rastro. Não tem punidade, não. A rege de pedofilia pode não acabar, mas o combate é incessante. Além dos 18 estados brasileiros, a Operação Luz na Infância também aconteceu em outros cinco países. Estados Unidos, Panamá, Argentina, Paraguai e Equador. Inclusive com prisões em flagrante e também fora do Brasil. Um dos presos em Goiás tinha mais de 2 terabytes de material pornográfico envolvendo crianças. Nas sete edições anteriores da operação, realizadas entre 2017 e 2020, já foram cumpridos 1.450 mandados de busca e apreensão e feitas cerca de 700 detenções de investigados. Autoridades brasileiras prometeram novas operações para tentar prender pessoas que cometem crimes contra crianças e adolescentes. Atoridades brasileiras. Obrigado.